A espera pela hora do embarque e as viagens muitas vezes de ônibus cruzando o Paraná e o Brasil fazem parte da rotina do representante comercial Evandro Colado. Geralmente eu viajo muito, distâncias curtas, então você tem que pegar um ônibus para se locomover e a gente encontra aqui, não só no estado do Paraná, mas em outras regiões, que são realmente muito precários. E ele conta, tem viagem que não é fácil, pela frente em alguns casos a distância nem é tanta, mas como há ônibus que não tem banheiro, já foram alguns momentos de aperto nessas aventuras. Eu suei frio até chegar na rodoviária, não tinha o que fazer, eu fazia nas calças, realmente chega a ser cômico depois que passa, mas na hora é constrangedor pra caramba. Mas a realidade de transtornos em alguns meses pode mudar nas viagens entre cidades do Paraná. É, a preocupação com mais bem-estar para os passageiros logo estará em discussão no plenário da Assembleia Legislativa. Um projeto de lei quer a instalação de banheiros em ônibus intermunicipais que regularmente fazem rotas de viagem de 75 quilômetros ou mais. O projeto já recebeu parecer favorável na CCJ e ganhou uma subemenda. É um novo texto que permite aos carros, hoje em operação, que continuem rodando mesmo sem adaptações à nova regra até o fim de suas vidas úteis. Quando forem substituídos os novos ônibus, então, obrigatoriamente, terão o toalete. Eu acredito que seria uma boa, né? Porque a gente, de uma hora pra outra, pode se sentir apertado no banheiro, né? Então, seria excepcionalmente bom, né? De acordo com o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, em relatório enviado à Assembleia, hoje circulam no Paraná quase 2.400 ônibus, que fazem o transporte de passageiros entre os municípios. Desse total, 245 veículos não têm banheiros. Um detalhe que atinge 10% da frota. A nova lei, neste caso, traria bem mais conforto aos passageiros. Eu acho que a proposta é bem válida, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer na rua, né? Na estrada tem acidente, às vezes tem engarrafamento. A gente fica bem mais do que duas horas em percursos curtos e nunca sabe quando tem uma emergência. Um banheiro sempre é bom, né? O autor do projeto é o deputado Professor Lemos, que falou sobre as expectativas dele pela aprovação da lei na votação em plenário. Fazer com que o nosso usuário, que paga, e paga bem, porque o transporte no Brasil não é barato, que ele tenha, no mínimo, aquilo que é essencial.